Precisamos ter orientação segura. Ele governe o vosso povo. É um desejo? É. Porque podemos ser governados como o povo de Deus, podemos ser liderados como o povo de Deus, podemos ser conduzidos por líderes humanos, por ideias, por filosofias. Que enganam, que atrapalham, que afastam, que fazem com que a gente termine numa queda. Que ele governe. É preciso buscar o verdadeiro, o único, capaz de nos conduzir, de nos levar, de nos orientar. Nessa batalha que vivemos nesse mundo, nessa jornada que vivemos, nessa travessia, com tantas coisas desconhecidas, com tantas surpresas, com tantos revezes, com tantos altos e baixos, precisamos ter orientação segura, um governo sério, uma direção acertada. Uma direção acertada. Só o Senhor pode nos dar. Que ele governe. A primeira vida que ele precisa governar é a minha. E eu a quero sob a tutela do Senhor Deus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Governa-me, conduze-me, orienta-me. Tu és o Senhor da minha vida. Eu confio e espero em vós, Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.